Venho através desse vídeo dizer que eu sou uma nova mulher, juro. Eu era aquele tipo de pessoa que nunca liguei pra sapato, mas sabe o que que é? Nunca, nunca mesmo. Bolsa, eu sempre fui apegada e tudo mais, mas sapato eu nunca liguei. Eu tinha, sei lá, uns três pares, um salto fino nude com aquela tirinha na frente, aquela sandália que todo mundo tem. Acho que é até Gisele o nome da sandália. Uma sandália preta com duas tirinhas plataforma e, sei lá, uma outra sandália. Uma sapatilha na época, que sapatilha era o hype do hype. Mas eu nunca me importei tanto com sapato, eu sempre pensava em toda a composição e deixava o sapato de stand-by. Até eu assisti uma moça extremamente elegante, que mora no exterior e fala sobre etiqueta e etc, do quanto o sapato compõe o posicionamento de imagem. E aí ela começou a dar vários exemplos do tipo, salto descascado, sempre com o mesmo sapato, modelos ultrapassados que deu pra ver que você comprou uma vez e nunca mais investiu e caiu com uma, sei lá, um balde de água gelada ou quente na minha cabeça, assim. Porque eu me identifiquei com todos os itens e comecei a me questionar no quanto eu estava pecando nesse quesito. Desde então, eu sou apaixonada por sapatos. E olha que coincidência, eu só consegui trabalhar com marcas de sapatos depois que euzinha mudei a minha percepção. Hoje eu sou embaixadora, por exemplo, da Jorge Bischoff da Praia do Canto, que é um bairro aqui de Vitória Espírito Santo. E eu fico pensando, imagina se as donas me conhecessem antes que eu nem ligava pra sapato. Então, tudo calhou na hora certa ou uma coisa levou a outra. Eu entendi o meu posicionamento de imagem, trouxe a questão sapato pra isso e eu prosperei na minha carreira que tem tudo a ver com a minha imagem, assim como a sua carreira também, né amiga? Porque a imagem representa uma parte, uma parte enorme do que você é e a percepção que você entrega pras pessoas que não te conhecem. Então hoje nós vamos trazer bolsas e sapatos que estão bombando no momento. Já tem um vídeo meu viralizado, estourado aqui no canal sobre as tendências de sapato que eu postei, sei lá, 3, 4 meses atrás, que era a tendência de inverno, mas nós chegamos na tal estação que eu estava fazendo a tendência e aí eu vim, assim, confirmar algumas coisinhas que estão bombando, alguns pontos, assim, além daquele vídeo que eu postei pra vocês conseguirem fazer comprinhas inteligentes. Vamos começar com bolsa e em primeiríssimo lugar nós temos as bolsas multifuncionais. Só pra vocês entenderem o contexto, nós estamos num momento da moda onde o consumo inteligente, ele é aclamado. Então tudo que é neutro tá bonito, tudo que é clean tá bonito. O chamado quite luxury, que é aquele luxo silencioso, é top. Ou seja, são peças atemporais que você vai usar o resto da sua vida. Já usava antes, mas agora ela tá mais em evidência do que nunca. E aí trazendo essa história que é muito legal e eu adoro, acho que eu tô no melhor momento da moda, assim, que tenha mais a ver com o meu estilo, porque o meu estilo é um estilo minimalista, eu sou mais moderna, com clássico, não muito, sabe, das modinhas. E aí tem tudo a ver essa trend de bolsa com esse momento que a gente tá vivendo, que são as bolsas multifuncionais. O que que são bolsas multifuncionais? É aquela bolsa que você faz uma compra, porém a bolsa se transforma em várias outras bolsas. Cara, isso é muito legal de usar e muito legal de investir. Eu tenho uma ao vivo e a cor, só vou mostrar pra vocês, que é essa daqui. Quem me acompanha no Instagram já viu, né? Que foi o presente de aniversário... De aniversário... De dia dos namorados que eu mais desejei. Eu fiz uma publicidade da Jorge Bicho, porque essa bolsa é de lá. E aí foi essa bolsa que eu escolhi pra publicidade. Pra vocês terem noção, essa bolsa é meio que 3 em 1, assim, ou mais, 10 em 1, não sei. Essa parte sai, daí você consegue usar essa parte só com essa alça aqui, de corrente. Fica tipo uma... uma clutch mesmo, com a alça de corrente super chique. Ó, aí essa alça também sai e vira uma clutch pra você usar, sei lá, num casamento. Essa aqui você consegue usar sozinha, com essa alça mais street style e logada, monograma. Você pode usar essa alça com essa pequenininha, você pode tirar esse porta-cartão e usar só com porta-cartão. Você pode usar ela toda junta, tipo assim, tem um milhão de jeitos de usar a bolsa. E aí pega muito naquela... naquela... naquele perfil de mulher, sabe? Que ela é multitarefa, aquele perfil de mulher que ela vai viajar e ela leva poucas coisas. É o animalismo mesmo, na era moderna, que eu adoro. E aí um ponto de atenção nessa coisa da bolsa que ela é multi, é a cor também, né? O que é muito legal, esse laranja e vermelho, sei lá, cada um fala que é uma coisa. Ele vem muito porque se os looks estão neutros, você pode usar na sua bolsa, né? E aí ao invés de você comprar três bolsas diferentes, você investe em uma só e cria vários looks e várias composições com as bolsas. Se você não quiser investir numa colorida, investir numa neutra, pode ser ainda mais inteligente. Depende de como é o seu estilo, tá? Eu tenho usado muita cor neutra, eu sempre usei, eu amo branco, nude, preto. Preto eu nem amava tanto, né? Tô amando agora que tá nessa era dark. Então pra mim faz sentido uma laranja. Mas, por exemplo, se você tem looks mais coloridos, uma nude vai calhar melhor no seu armário. Aí você tem que entender o que é inteligente pra você não ficar restrita à cor da bolsa. Se eu pudesse morar numa trend, certamente seria essa. Comenta aqui se você também, porque eu tenho pânico de consumo exacerbado. Tipo assim, de você ter um milhão de coisas e comprar um milhão de coisas. Eu gosto de dar tiro certo, assim, sabe? Comprar as coisas certas. Eu mudei muito como mulher depois que eu melhorei meu poder aquisitivo. Porque a gente não nasceu rica, não nasceu em berço de ouro. E eu aprendi a comprar as coisas certas e ter as coisas certas para a minha imagem. Então você pega uma bolsa que é de uma marca relevante. E você conseguir trazer pra diversas outras composições. Transformar uma bolsa em várias peças, pra mim, é muito inteligente. Porque você pode ter um item de luxo que se multiplique no seu armário, tá? Se você quiser comprar essa bolsa, entra no meu Instagram e me manda direct. Ou qualquer outra bolsa, Jorge Bischoff. Porque você tem desconto na Jorge Bischoff da Praia do Canto. Então seja esperta, me manda lá DM que eu te respondo. Porque eu respondo todo mundo no meu Instagram, que é arroba.leticeccato. Agora vamos pro sapato? Trend 2 do momento são os sapatos que remetem à ideia de bonequinha. Aquela vibe bem tradicional. Eu diria que isso aqui faz até uma fusão com a vibe sapatilha. Gente, esse sapato tá uma coisa. Chegou aqui hoje, inclusive. Olha que coincidência. Olha isso daqui, que linda! Sapatinho boneca. Eu amo ter as peças assim. Assim, não precisa ficar colocando foto, né? Eu posso mostrar como ele realmente é. Esse sapato é a coisa mais lindinha desse mundo. Aí na panturrilha ele fica assim, ó. Com esse negocinho assim. Bem bonequinha de luxo. Porém, é uma bonequinha de luxo que trabalha o dia inteiro, né amiga? Então não é aquele saltão que você não aguenta. Ela é baixinha. Lembra bem uma slingback, assim. Achei maravilhosa. Bem dentro da trend mesmo. Isso aqui já é coleção 2024, inclusive. Pra mim, é a aposta certa. Adoro. Isso aqui me lembra Gucci. Eu amo. O nome do momento é Quiet Luxury. Eu diria que esse sapato representa bem essa tendência. Você vai usar pro resto da sua vida com todos os seus lookinhos. Ele é bem lindo. Mas enfim, eu não tô mostrando só o sapato em si. Mas o modelo em si dá pra você aproveitar bem no seu armário depois. E ele segue a mesma lógica ali, né? Pegada clássica. Tem uma pegada vintage, colegial, que é as marcas de luxo. Vem trazendo muito nas passarelas. Eu amo. Nós temos a terceira trend, que são os sapatos coloridos. Como eu falei da bolsa colorida, os sapatos coloridos vêm com tudo também pra dar um toque de cor ou um ponto de luz. No seu look, esse modelo slingback com essas tiras aqui é trend, 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 trend total. Note, note uma coisa. Não é aquela tira de amarrar na perna, que a perna fica parecendo um salame, uma salsicha, não sei. E eu não sei como as pessoas conseguem andar com aquilo, porque a única sandália que eu tenho desse modelo, eu não consigo andar, não é isso. Ela vem, ó, com um fechinho mesmo. Então, não fica apertando a sua perna, nada disso. Eu achei um charme maravilhoso. Isso aqui é muito tendência, mas eu queria mais mostrar a cor mesmo. Porém, o modelo também é tendência, tá? Super confortável. Isso aqui lembra uma sapatilha. Lembra bastante a coleção Mil Mil, né? Que eu acredito que tenha sido uma grande inspiração de Jorge Bishop. Eu tô mostrando bastante Jorge Bishop, mas não se apeguem à marca. Só se você quiser, eu amo Jorge Bishop, trabalho com eles. Mas é pra você entender o modelo mesmo, e é o que eu tenho aqui em casa, porque eu trabalho com eles, tá? E aí é isso. Você pode ou usar na cor do sapato, ou vermelho, ou esse alaranjado, que é quase um vermelho sangue, ou um laranja, enfim. Você decide. Ele tá vindo com tudo. Você sai daquela coisa morna, né, dos looks neutros. E você traz um ponto muito especial. E eu acredito numa coisa assim, não sei, fonte da minha cabeça. Essa era do minimalismo, quite luxury, trouxe pra evidenciar ainda mais os acessórios com o sapato, bolsa e cinto. Porque você tem um look, digamos que apagado, um look clean, e você pode brincar super com os sapatos. Eu trouxe um sapato no último vídeo, que já tá viralizado, depois você assiste, caso você ainda não tenha assistido. Que ele era todo no tweed, a coisa mais linda do mundo. Sei lá, um look todo neutro, com uma sapatilha dessa no tweed. Ai, gente, sério, eu amo. Mas enfim, pode usar nas cores, tá? E aí tenta brincar, assim, cor no sapato, look neutro. Tipo aquela coisa do rosto nada, boca tudo. Quando você passa um batom vermelho e você não põe uma sombra preta. É meio que isso, assim. Se você vai usar um sapato colorido, nesse instante, inverno de 2023, aposte em um look neutro. Pode ser que isso mude com o tempo. Obviamente vai mudar, porque, né? É assim, as coisas vêm e vão, vão e vêm. Mas o que fica é sempre o seu estilo e o meu canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Letícia Secato. Se inscreve. Deixa aqui um comentário com o seu nome, de onde você é e qual a sua idade. E se a gente tem mais ou menos o mesmo estilo. Porque às vezes você tá aprendendo coisas comigo, mas você não tem o mesmo estilo que eu. E isso é muito normal, tá? Eu também sigo meninas que às vezes eu não tenho o mesmo estilo. Mas eu adoro quando a gente tem o mesmo estilo. Porque a gente consegue, sabe, dar match em vários lookinhos. Então comenta aqui se você tem o mesmo estilo que eu. De onde você é, a sua idade também, pra gente se conhecer. Eu respondo todo mundo, tanto aqui no canal, quanto no Instagram. Lá no Instagram é tudo em tempo real, então eu te espero por lá também. E não esquece de deixar um like nesse vídeo pro YouTube me entregar pra mais meninas. A quarta trend do momento, eu tenho que discordar com as minhas amigas influencers. Porque eu tava assistindo vídeos sobre tendência de sapato e bolsa do que tá bombando aqui no YouTube. Pra saber se o que eu tinha notado fazia sentido. E eu vi algumas meninas citando a Max Bag. Falando, olha, micro bag ficou total de stand-by. Aquelas mini bolsinhas, né? Que eu nunca entendi qual foi o sentido. Nunca levei a sério aquela trend. As micro bolsas saíram e entraram as maxis. Porque a mulher confortável quer ter conforto na bolsa. Eu discordo, eu acho que o conforto não tá nem no mini e nem no maxi, tá no médio. Então eu tenho visto aquelas tote bags. Tenho visto as bolsas médias vindo com tudo. Porque a bolsa média é o que fica confortável. Se você usa uma bolsa muito maxi, além de ser desproporcional ao seu corpo, também pesa e incomoda. Então eu não enxergo a Max Bag como uma bolsa da mulher moderna, minimalista e confortável. Pra mim o conforto é a bolsa média. Aquela bolsa que você leva pro trabalho, sai, consegue caminhar ali num happy hour. Não chega a conseguir ir em uma baladinha. Mas eu acredito que a nossa geração, né? 30 a mais, já não vai mais embalada. Me conta quantos anos você tem. Então eu sempre considero assim, saiu do trabalho pra uma happy hour com as amigas. No máximo um vinho na casa de alguma amiga. Você consegue navegar bem com essa bolsa, tá? E aí bolsa dá pra usar super também. Gente, eu sou fissurada em bolsas. Quem me acompanha no Instagram sabe disso. Eu amo demais. Então aposto muito nas bolsas que são médias. Nem pequenininha, que não cabe nada. Nunca entendi esse surto. E nem a grandona, que parece que você tá indo fazer uma viagem, indo pra aeroporto. Porque isso vai te incomodar. Aí é trend número 5. Que assim, eu tenho que discordar, mas eu tenho que ser imparcial. Porque eu passo informação aqui. Mas é que eu não vejo absolutamente nada de mais nessa trend. Que é aquele tênis Gazelle da Adidas. Eu nem sei se é assim que se fala. Mas ele tá aparecendo aqui na tela. Eu fiz uma pesquisa. Calma que eu vou buscar. A minha fonte, eu coloquei no meu Instagram assim hoje. Olha, hoje, nesse instante. Porque eu falei, vou gravar esse vídeo. Vou postar hoje. Então eu vou perguntar hoje. Quer ver? Os meus stories. Olha só. Pergunta pro meu TCC. Isso é lindo mesmo? Ou só um surto de modinha sem sentido? Até agora, 57% das minhas meninas comentaram que é total sem sentido essa trend. Porém, 43% comentou que é lindo. Então, digamos que não temos uma maioria hater, não. Eu acho que tá pau a pau, tá? Eu estaria na votação do Totalmente Sem Sentido. Porque eu não entendi o hype desse tênis. Ele tá por toda parte esgotadíssimo. Esgotadíssimo. E eu não vejo nenhum sentido, assim, específico nele. Não entendo como ele tá navegando nas trends. Enfim, pra mim, existem milhões de modelos de tênis que são muito mais bonitos. Mais bonitos, mais elegantes, mais minimalistas do que esse modelo aqui. Porém, gente, esse modelo tá bombando. Me lembra um ex-namorado da minha irmã muito brega que usava tênis assim. Então, eu não consigo entender muito bem qual é o rolê. Mas talvez eu pague minha língua. Talvez não. Porque, assim, eu acho que é um surto de moda. Então, daqui a pouco passa. Mas pode ser que não. Se não passar, finge que eu nunca falei isso e eu vou usar. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse tênis Gazelle. Se você acha que é lindo, maravilhoso, atemporal. Ou se é só um surto mesmo. Dependendo da sua resposta, eu vou decidir o meu poder de compra. Novidade! A sexta trend são as bolsas estruturadas. Eu trouxe uma de exemplo. Essa daqui é a coleção antiga de JW Pay. Foi até um trabalho que eu fiz com eles. Daí eles me mandaram. Mas ela é assim. Tá vendo que ela não é nada flexível? Nem alça. Eu acho isso aqui muito chique. Eu acho que compõe bem o look do minimalismo Quite Luxury. Você bota uma camisa alfaiatada. Uma bermudinha e uma bolsinha estruturada. Você fica bem cool girl. Eu adoro. E vejo que tá muito em alta também. Amo muito esse modelo. Inclusive, amo essa bolsa. Confesso que eu não uso ela tanto quanto eu gostaria. Porque eu tenho outras bolsas favoritas. Bolsa é uma coisa que eu sou um pouco surtada mesmo. Então assim, sou um pouquinho acumuladora. Mas, enfim, eu vou dar mais valor pra essa JW porque ela é perfeita. E essas estruturalizadas são um charme aposte. Tem um avião passando atrás de vocês agora. Estão sentindo? Ouvindo? É um latão. Me patrocina. Eu moro do lado do aeroporto e vejo todos os aviões. É a coisa mais linda. E barulhenta. E a última trend do momento. Voltando pra sapato. Se você chegou até aqui, comenta com a hashtag. Fiquei até o final pra eu te responder e deixar um coraçãozinho. São os Oxford Loafers Mocassins. São três variações da mesma coisa, basicamente. Um tem cadarço mais fechado. O outro é mais grosseiro. E o outro mais clean minimalista. Esse aqui é o clean minimalista que eu trouxe de exemplo. Gente, aposto em um sapato desse. Esse aqui é George Bischoff. Todos os meus sapatos são George Bischoff's? George Bischoff's. Todos. Eu sou muito cadelinha das minhas empresas, né? Com certeza. Eu amo muito mesmo. Esse Mocassin tá lindo. Agora eu não sei mais se ele é Mocassin, se ele é Loafer. Eu acho que ele é Mocassin. E eu acho que esse aqui é Loafer, que é mais grosseiro. Esse Loafer foi o que eu mais usei na face da terra. Todo mundo me zoa, porque eu uso ele sempre. E eu comprei numa super liquida da George. Inclusive tem um rolando, eu vou lá. E ele é muito cool. E traz muito essa coisa do estou toda básica, neutra. Coloco um Loafer de poá ou Mocassin de poá, que fica a coisa mais linda. Agora esse aqui também é muito clássico. Vai em qualquer look. Look de trabalho. Às vezes você tá... Nossa senhora, tá aqui no chão. Às vezes você tá num all black. Você só coloca ele assim, ó. Ou um look todo monocromático, off-white, nude. Ele conversa sozinho, assim, é... É uma coisa maravilhosa. Enfim. Inclusive esse aqui podia ser meu. Ele tá quanto, hein amiga? 499. Espero que vocês tenham amado as dicas. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!